E agora você vai descobrir algumas curiosidades sobre sexo. Lubrificante torna mais fácil o orgasmo. Se você está tendo problemas para chegar lá, os seus problemas podem ser resolvidos com a simples aquisição do lubrificante. Segundo o estudo, 50% dos homens e das mulheres que usam lubrificante fica mais fácil o orgasmo. O sexo pode curar sua dor de cabeça. Um estudo descobriu que 60% dos pacientes com enxaqueca relataram que o sexo ajudou a aliviar sua dor. Você sente menos dor de cabeça durante o sexo. Você já se perguntou como coisas do tipo puxões de cabelo tapa durante o sexo valem uma dor ruim para uma dor boa? Isso porque no momento de excitação a dor passa a ser uma coisa prazerosa. A frequência média de sexo são de duas vezes por semana. Uma pesquisa mostrou que a média de sexo são de 103 vezes por ano ou duas vezes por semana. Incorporar o sexo em sua vida tem seus benefícios, incluindo o alívio do estresse e aumento de energia.